Música Eu e você na ilha do sol Na ilha do sol Música 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 Eu e você na ilha do sol Marcelo Música Tudo deixou Há um tempo atrás Na ilha do sol O chão de uma dor se volta Para o seu chão E o coração ficou Encançado o que passou Somos filhos da festa Somos tatuagens E vou descer O fila E uma noite Nada é acusado O farol apagado Coimbra aborado Esmagre ação racial Há um álcool Mas tudo rola Tem que ser a saída Qualquer uma noite Que passa Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Uou Tudo deixou Há um tempo atrás Na ilha do sol O chão de uma dor se volta Para o meu carinho Tudo deixou Há um tempo atrás Na ilha do sol O chão de uma dor se volta Para o meu carinho E o coração ficou Lembrança se passou Vamos viver Como que entra a festa Vamos lá do mar E vamos morar O chão de uma dor se aborou Com você Na ilha do barco No farol apagado Coimbra aborado Coimbra aborado Coimbra aborado Coimbra aborado Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Eu e você, na ilha do sol Essa foi agora, você E agora?